Música Neste quarto bloco, nós vamos ter a participação das perguntas formuladas pelos ouvintes ao longo da semana Eles mandaram perguntas, eu tenho aqui uma seleção de 10 perguntas As 10 melhores perguntas formuladas ao longo da semana 5 serão para Udo Deller, 5 serão para Kennedy Nunes Eu tenho relação aqui, só vou sortear agora quem vai começar respondendo A primeira pergunta que foi enviada aqui por Guilherme da Silva Quem começa respondendo é o candidato Udo Deller Udo Deller responde a primeira, então as respostas serão sempre de 30 segundos Udo, Guilherme da Silva quer saber o seguinte O senhor acha que Joinville precisa de movimentos sociais E eventos como o Seminário da Diversidade e a Semana da Consciência Negra? Guilherme, seguramente esses movimentos, eles contribuem Para que a gente possa conhecer e abrigar todas essas ações Não só com relação a esses mencionados, mas de um modo geral É desejável que a sociedade tenha a participação e falar livremente sobre essas questões E nós vamos estimular para que isso aconteça Agora a segunda pergunta é de Aparecida dos Campos A pergunta vai para, agora, Kennedy Nunes Qual é o posicionamento do senhor a respeito da legalização das drogas e do aborto? Bom, Aparecida, esse é um assunto que com certeza está no âmbito federal Mas eu tenho alguma relação, bem, posição muito pessoal Em relação a essas duas questões Eu sou contra os dois Tanto a legalização do aborto como também a legalização das drogas Pergunta para Udo Deller vem de Robson Francisco Como o senhor vê o escândalo da Fundema ocorrido no governo Carlito E o que o seu governo pretende fazer para diminuir a demora da análise e emissão das licenças ambientais? Olha, Robson, esse será o ponto alto do nosso governo Acabar com a corrupção Isso, dentro do nosso plano 15 O primeiro escaninho Nós vamos trabalhar com corrupção zero Nós vamos cuidar para que não aconteça nenhum tipo de desvio E é lamentável o que aconteceu na nossa Fundema Que resultou, inclusive, na prisão do seu titular Então teremos um cuidado muito grande Para que a gente possa trabalhar com total transparência Sem nenhum desvio E no que diz respeito à Fundema Obrigado, candidato Leila Cubas agora pergunta para Kennedy Nunes O que o senhor pretende fazer a respeito dos animais abandonados? Leila, nós temos na nossa agenda de governo A responsabilidade de ter colocado Da criação do centro de controle de zoonoses E cuidado com os animais Esse é um assunto que há muito tempo eu tenho tratado Nós precisamos cuidar dos nossos animais A questão dos animais na rua já está virando um caso de saúde pública Não só pelo perigo que é deles morderem Ou da questão dos acidentes de moto Mas principalmente pelo mal daqueles cães e bichos que estão na rua sem cuidar Nós precisamos cuidar também deles Juscelia do Amaral faz a pergunta para Udo Deller Joinville está tentando voltar ao calendário das festas de outubro Vimos este ano que a Beer Fest ainda está bastante inibida Perante as festas que acontecem no mesmo período na região O que o senhor pretende fazer para ampliar esse evento Que pode movimentar muito o setor turístico, hoteleiro e gastronômico da cidade Olha Juscelia, nós vamos não só estimular a Beer Fest Como todos os outros eventos Fazer com que eles possam acontecer ao longo do ano inteiro Fazendo com que, como já mencionamos Em outra oportunidade nesse debate E que possamos promover a marca de Joinville Fazer com que o turista venha para cá Mas não apenas o turista Mas para que também a população de Joinville Possa usufruir desses momentos de recriação É isso que nós vamos fazer no nosso governo Pergunta para aqui de Nunes Formulada por César Marinelli Quais são os planos com relação ao transporte coletivo Em especial ao transporte eficiente Que beneficia pessoas com deficiência física diariamente Há algum risco de, no seu governo, este serviço ser cancelado? César, um abraço para ti César César é um parceiro aí, um grande cidadão Tem risco não, César Nós queremos melhorar Não só a questão do serviço do transporte eficiente Mas nós queremos melhorar Subsidiando a passagem Sendo que a prefeitura vai pagar aquela gratuidade Cujo é rateada entre quem paga a passagem Vamos garantir as pessoas que tem acima de 60 anos O transporte livre novamente E a meia passagem para o estudante São as nossas propostas para o transporte público de Joinville Pergunta para a Udo Dele é feita por Luisa Ela não deu o sobrenome Sobre a mobilidade urbana Sabemos que não é tão simples criar e aplicar estratégias Para amenizar o problema de quem enfrenta o trânsito diariamente Sendo assim, o senhor acredita realmente que suas propostas para este problema Poderão ser colocadas em prática? Sem dúvida alguma, Luiz, eu tenho esse convencimento Nós pavimentaremos 300 quilômetros de ruas em nossos bairros Construiremos pontes importantes Como a da Demaracia, do Pucarém E outras quatro pontes Com isso nós estaremos melhorando o fluxo do nosso trânsito É claro que isso não se resolve no curto prazo Mais adiante Também estudaremos a implantação de um rodanel Que é uma solução de longo prazo Para mais adiante que a nossa população Até giram 850 mil habitantes Agora a pergunta vai para a Kennedy Nunes E vem de Maria Aparecida Durante o verão, muitos joenvilenses aproveitam as férias no litoral Entretanto, muitos outros permanecem na cidade Num período em que praticamente nada funciona O senhor pretende criar algum evento nesse período Buscando valorizar quem permanece na cidade? É, a gente diz que Joinville fica vazia no verão E não é, né? Nós temos muita gente que vai para a Enseada Que vai para as nossas praias Mas fica muita gente aqui em Joinville E eu entendo que é preciso sim, Maria Fazer algum tipo de evento Para dar condição E não é só tipo de evento Acho que a gente precisa ter alguns equipamentos Que possam dar acesso Para que as pessoas que ficam aqui em Joinville Possam ter algum tipo de lazer durante o verão Bem lembrado e com certeza vamos pensar juntos isso Agora a pergunta para Udo Deller Vem de Luiz Ricardo Qual sua proposta para apoio a eventos culturais da cidade? Olha Luiz, hoje a nossa cultura em Joinville Ela não recebe nenhum apoio maior Nós tivemos aí durante um longo período Todos os nossos equipamentos disponíveis Fechados A nossa biblioteca hoje encontra ainda em local provisório Os nossos museus, eles não atendem em forma adequada Mas sobretudo nós vamos buscar com que as expressões culturais populares Essas possam desde logo serem estimuladas É isso que nós vamos fazer E agora para encerrar esse bloco A pergunta vem de Aparecida Bastos E vai para Kennedy Nunes Como o senhor pensa ser reconhecido Caso se torne o gestor da cidade? Como você gostaria que os cidadãos o identificasse? Olha, eu quero ser identificado como prefeito de uma nova Joinville O primeiro prefeito dessa nova Joinville Uma cidade moderna, interligada Focada no cidadão, na pessoa Onde todas as ações da prefeitura possam estar focadas na pessoa Afinal de contas, uma cidade só existe por conta das pessoas Eu quero ser o prefeito que construiu o primeiro elevado Joinville Eu quero ser o prefeito que melhorou muito a saúde Por isso que eu estou aqui pedindo o voto para ser esse prefeito dessa nova Joinville Os candidatos vão pedir o seu voto Vão fazer as suas considerações finais Eles terão um minuto cada um para fazer este pedido Eu vou sortear agora quem começa respondendo Quem começa respondendo, quem começa fazendo Essas considerações finais Primeiro candidato a usar esse um minuto É o candidato Udo Deller Um minuto para as suas considerações finais, candidato Caro eleitor, eu compareci nessas eleições para dar a minha contribuição Para melhorar e moralizar o serviço público A população já está cansada das espertezas políticas Por isso, eu vou governar com tolerância zero Sem nenhuma concessão a casas de corrupção E sinto-me nesse momento extremamente gratificado Porque conto com o apoio do trabalhador joinvilense Recentemente, 29 instituições sindicais Deram apoio à nossa candidatura Isso nos convence de que a nossa proposta é boa Por isso, quero aproveitar esse momento, eleitor Para pedir o seu voto de confiança Para que ali, no dia 28 de outubro Tenhamos a oportunidade de construir novamente Uma cidade joinvilhe mais justa e mais igual para todos Vote 15 Agora é um minuto para as considerações finais Do candidato Quini Minuto Quero agradecer a Osni, a vocês da Rádio Cultura Que abrem esse espaço para essa construção da cidadania nesse momento Quero agradecer ao candidato Udo Que esteve aqui nesse tempo Para que nós possamos estar mostrando aquilo que a gente quer para Joinvilhe Quero agradecer a você que está em casa, no carro Você que acompanhou Muito obrigado Vocês estão me dando a maior alegria da vida A nossa candidatura que a velha política não queria Pois bem, as pessoas querem E é isso que me deixa feliz Vocês, principalmente aqui da Rádio Cultura Que me conhecem há tanto tempo Aquilo que eu fiz aqui na Rádio Cultura Todo esse tempo Chamando a atenção das autoridades Indo na casa das pessoas Agora eu quero continuar indo na casa das pessoas Não só para chamar a atenção Mas para resolver Já pensou que legal isso, gente? É por isso que eu quero ser o seu prefeito Chegou a nossa hora Chegou a hora de uma nova Joinvilhe Por isso no dia 28 Não dê atenção a esses ataques Desesperados do adversário Que vê que Joinvilhe acordou E quer uma nova Joinvilhe Vote 5-5 Porque agora todos por uma nova Joinvilhe Até a eleição A gente se vê na urna A gente agradece a presença dos candidatos Que mais uma vez estiveram num debate Nessa sequência de debates que temos nesta campanha Nunca um prefeito de Joinvilhe Foi eleito tendo participado de tantos debates Como nessa eleição 2012 Domingo é dia de votação É dia de eleição É dia de ir às urnas Analise as propostas apresentadas aqui E bom voto pra você Apenas as propostas apresentadas aqui